E falam, galerinha do Teuóquio Ambulado, estamos aqui. Vocês vão ver que a gente teve uma noite por aqui entre o quilombo, no qual a gente apresentou o professor, isso foi uma ideia do professor Giovanni, que é da Universidade Federal de Cariri. Então, assim, ele esteve aqui mostrando a sua presença, seu conhecimento e sua parceria, né? Junto com esse quilombo, no lado. Então, assim, foi gratificante recebê-lo e ele passou o filme O Avatar, né? E ele vai falar um pouquinho pra vocês o porquê desse filme Avatar. Professor, fale pra gente um pouquinho. Na verdade, eu vou falar o que eu ouvi de vocês aqui numa conversa que tivemos, que gostaram muito da luta do povo navi, né? Que foi invadido por nós, né? Os terráqueos, né? Fomos pra lá explorar as riquezas que eles têm. E aqui foi feita uma relação muito forte com a Nascente, de que vieram aqui, levaram a água da Nascente e a comunidade ficou sem água. Então, assim, essa luta é uma luta muito parecida, né? De resistência que é necessária, de reconhecimento de direitos, que não é nada fora da lei, mas é um direito do povo daqui da comunidade, assim como os navios lá do filme, né? Do Avatar, de resistir à exploração, à degradação do meio ambiente e garantir qualidade de vida na comunidade. Então, a ideia do filme é uma ideia de resistência, de esperança, de que é possível vencer aquela pessoa que vem destruir, que vem levar as riquezas, que vem tirar os direitos. A gente, como eu relato aqui, a gente viu a emoção dos mais velhos relatando o que era antes e o que é hoje. Hoje o sol resta a areia, é pra gente. Mas a gente criou expectativa e tem ainda mais motivação pra avançar. Então, a gente agradece desde já por esse apoio ao clima, né? Esperamos que retornem mais vezes e nos traga mais ainda motivação pra continuar na luta e nas conquistas. porque o nosso nome é resistência. Nossa luta, nossa voz, né? A gente contou até um taquinho, aqui um trechinho da música de Maria do Thier, do Quilombo de Souza, a mestre da cultura cearense. Então, assim, pra ela eu tiro o meu chatão, a mestra. Então, é isso. Então, obrigada, professora. Obrigada. Prazer. E vamos voltar, né? Sempre. Com certeza. As portas estão abertas do Quilombo. Bom, pessoal, a gente vai deixar aqui pra vocês, né, se eu não entalhe, o que aconteceu durante esta noite, até hoje, no amanhecer, momentos mais que especiais, tá certo? Então, pra você que não é inscrito, se inscreve, compartilhe, comente e nos ajude a avançar e contribuir com as nossas lutas. Então, agradeço a todos e a todas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Estamos mostrando aqui uma das poucas nascentes que sobraram, das sete que antes borravam a água aqui para a comunidade e para o ensino. E só trazendo um pouco essa relação ambiental muito importante, o que está sendo desprezado pelo próprio público, é que essa vazão que está produzindo a cada dia de água, ela se dá, dentre outros fatores, pelo desmatamento que está sendo provocado. Não é ao redor dessas latentes, né? A gente pode ver aqui, você pode até mostrar, essas rochas, elas são compostas de forma sedimentada. A nossa chapada da nariz toda, ela funciona como um filtro. Então a chuva que cai na parte superior da chapada, ela é soltada, ela é condensada e armazenada no solo e é jorrada em nosso cérebro e o sol pede toda a chapada, como acontece aqui, no circo Riacho do Meio, no Prato, no Fundão. Então, esse funcionamento natural, ele vem sendo agredido a partir do desmatamento, a partir do lixo, que é jogado, como nós registramos aqui também. E tudo isso causa um prejuízo não só ambiental, causa prejuízo político, econômico, social. É a água que abastece todo o lixo, mas, principalmente, é uma água que nasce em uma região de preservação ambiental, que está dentro de um território remanescente do quilômetro, certificado pela Fundação Conácio. Então, a gente percebe a falta de respeito, percebe, principalmente, a falta de conhecimento científico. É por isso que nós estamos aqui nessa intervenção. Nós queremos trazer conhecimento científico ambiental para que eles entendam a importância de manter a vegetação local, de evitar a poluição local e garantir que essas fontes não só continuem, como retornem. Porque há a possibilidade de retorno das fontes que vai aceitar, desde que haja todo o cuidado de uma ampla área, um entorno, para que essa natureza possa se reconciliar. Então, fica aqui um apelo nosso, enquanto universitários, enquanto Universitário Federal do Caribe, enquanto quilômetro, do lado do município de Jardim, para que nós possamos, com consciência coletiva da comunidade e, principalmente, responsabilidade e respeito do poder público municipal, fazer com que esse patrimônio aqui, ele seja preservado.